O professor de 41 anos foi detido no apartamento em que morava, em Campos, no norte do estado. Ele é suspeito de estuprar alunos de uma escola municipal da cidade de São Fidelis. O homem vinha sendo investigado desde o início do mês. A denúncia da direção do colégio foi fundamental para a prisão do pedófilo. No dia 7 de julho, a delegacia tomou conhecimento através de um professor, uma professora e a diretora da escola, de possíveis abusos sexuais envolvendo crianças e adolescentes dessa escola municipal. A partir daí, a polícia civil efetuou diversas diligências, diversas solicitativas de professores, membros do conselho do PELAR, dos próprios alunos, do próprio investigado, e conseguiu concluir e finalizar as investigações com essa prisão preventiva desse professor. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o professor teria estuprado pelo menos três adolescentes. Ele dava presentes aos estudantes para ganhar a confiança deles e, quando a aula terminava, oferecia carona aos alunos. Os abusos aconteciam dentro do carro. As vítimas têm idade entre 13 e 15 anos. Segundo informações da polícia civil, o professor de inglês aumentava o percurso para passar mais tempo com os adolescentes no veículo e tinha relações sexuais com eles. Além da escola de São Fidelis, o suspeito lecionava em um outro colégio na cidade de Campos. E agora, os agentes querem descobrir se o homem teria cometido o crime de exploração sexual com outras pessoas. Seria muito importante que, caso tenham novas vítimas de abusos ou qualquer outra forma de exploração sexual, que elas denunciem na delegacia da sua cidade. Esse professor dava aula tanto na cidade de São Fidelis quanto na cidade de Campos. Obrigado. 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 Obrigado.